Boa noite, gente. Vamos começar o nosso clube do livro. Página 133 do livro físico. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, também podem nos deixar saudáveis. É 133 livro físico e 170 o livro em PDF. Vou começar, ok? Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, também podem nos deixar saudáveis. Vamos à próxima etapa. Expliquei anteriormente que podemos acionar uma resposta ao estresse somente com a força do pensamento. Mencionei ainda o fato científico de que as substâncias químicas associadas ao estresse acionam o gatilho genético ao criar um ambiente muito hostil do lado externo de nossas células. E assim criam as doenças. Por pura lógica, nossos pensamentos podem efetivamente nos deixar doentes. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, poderiam nos deixar saudáveis também. Digamos que uma pessoa teve algumas experiências em um breve período de tempo que a deixaram ressentida. Como resultado das reações inconscientes a essas ocorrências, ela agarrou-se a uma amargura. Substâncias químicas correspondentes a essa emoção inundaram suas células. Ao longo das semanas, a emoção transformou-se em humor, que continuou por meses e virou temperamento, que foi sustentado durante anos e formou um forte traço de personalidade chamado ressentimento. De fato, ela memorizou a emoção tão bem que o corpo reconhece o ressentimento melhor que a mente consciente, pois a pessoa permaneceu em um ciclo de pensamentos e sentimentos, sentimentos e pensamentos anos a fio. Baseado no que aprendeu sobre emoções, como assinatura química de uma experiência, você não concordaria que, enquanto essa pessoa se aferrar ao ressentimento, seu corpo reagirá como se ainda estivesse vivenciando os eventos de um passado distante, que inicialmente levaram-na a acolher essa emoção? Além disso, se a reação no corpo a essas substâncias químicas de ressentimento interrompeu a função de certos genes e essa reação sustentada seguiu sinalizando os mesmos genes a responder do mesmo modo, o corpo poderia finalmente desenvolver uma condição física como um câncer? Gente, aqui a gente começa a compreender tudo aquilo. Se antes, nos livros, a gente achava meio confuso, agora a gente consegue compreender tudo, assim, da forma que ele está trazendo aqui. E o quanto você fica remoendo essa situação, que aí você cria um ambiente hostil para as suas células e aí ela acaba criando um ambiente onde se possa criar aí uma doença, e uma delas pode ser o câncer, que é o que ele está dando exemplo aqui. E como geralmente as pessoas, que quando acontece algum sentimento ou alguma situação que provoca essa dor e a pessoa fica remoendo aquele ressentimento por anos, aí depois a pessoa não percebe que ao desenvolver uma doença é por conta desses ressentimentos que são aí guardados dentro dela. Mas eu acho que agora, com tudo o que ele trouxe anteriormente, agora está fazendo mais sentido, né? Então, sendo assim, é possível que quando a pessoa desmemorize a emoção de ressentimento contínuo, por não mais pensar os pensamentos que criaram os sentimentos de ressentimento e vice-versa, seu corpo, como mente inconsciente, ficasse livre dessa escravização emocional e com o tempo ele pararia de sinalizar os genes da mesma maneira, finalmente, digamos que ela começou a pensar e a sentir de outros modos em um grau tal que inventou um novo ideal de si relacionado a uma nova realidade. À medida que migrou para um novo estado de ser, ela poderia sinalizar seus genes de formas benéficas e condicionar o corpo em um estado emocional elevado antes da experiência real de ter boa saúde, ela poderia fazer isso a ponto de o corpo começar a mudar apenas pela força do pensamento? Sim, né? Ele está fazendo a pergunta, mas sim, a pessoa consegue mudar se ela mudar o padrão de pensamento dela. O que acabei de descrever em termos simples aconteceu a um participante de minhas palestras que superou o câncer. E eu acho fantástica essa história aqui. Bill, de 57 anos, era um construtor de telhados. Havia aparecido uma lesão em seu rosto e um dermatologista diagnosticou como um melanoma maligno. Embora Bill passasse por cirurgia, radiações e quimioterapia, o câncer reapareceu no pescoço, depois no flanco e finalmente na panturrilha. Em cada ocasião, ele passou por tratamento semelhante. Naturalmente, Bill teve momentos de por que eu? Ele entendia que a sua excessiva exposição ao sol era um fator de risco, mas conhecia outros que tiveram exposições similares e não desenvolveram o câncer. Ele se fixou nessa injustiça. Gente, e é assim que a gente cria essas essas situações que a gente fica remoendo na nossa mente. Assim como aconteceu com ele. E aí ele fica criando essa situação, contando essas historinhas. Por que eu? Mesmo porque eu fiquei exposto ao sol. Ele sabia dessa excessividade que ele estava exposto ao sol, mas outras pessoas também ficavam e não tiveram o mesmo problema que ele. Mas, se a gente parar para analisar, quem tem que aprender com a situação é você e não os outros, né? E a história dele é fantástica, porque aí ele consegue compreender o que ele precisava aprender com isso. E após o tratamento para o mesmo câncer no flanco esquerdo, Bill ponderou de seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos após o tratamento para o câncer no flanco esquerdo, Bill ponderou se seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos tinham contribuído para a sua condição. Em um momento de auto-reflexão, ele concluiu por mais de 30 anos que ele ficara atolado em ressentimento, pensando e sentindo que sempre teve que abrir mão do que queria em favor do bem-estar de outrem. Por exemplo, ele desejava ser músico profissional após o ensino médio, mas quando uma lesão incapacitou o seu pai de trabalhar, Bill teve que entrar na empresa familiar do ramo de telhados. ele habitualmente reexperimentava esses sentimentos quando lhe diziam que teve de desistir de suas aspirações, a ponto de seu corpo ainda viver no passado. Isso também estabeleceu um padrão de sonhos adiados. Quando algo não saía a contento, tal como o colapso do setor da construção se viu, logo após ele expandir o negócio, Bill sempre encontrava algo ou alguém para culpar. Bill havia memorizado de tal maneira o padrão de amargura como resposta emocional que isso dominou a sua personalidade e se tornou um programa inconsciente. Seu estado de ser havia sinalizado os mesmos genes por tanto tempo que eles criaram a doença que agora o afligia. Bill não podia mais permitir que seu ambiente o controlasse. As pessoas, locais e influências em sua vida sempre tinham ditado como ele pensava, sentia e se comportava. Ele percebeu que, para quebrar os vínculos com seu antigo eu e reinventar um novo teria de deixar o seu ambiente familiar. Assim, durante duas semanas em Baja, no México, ele se retirou de sua vida familiar. Gente, aqui é até importante a gente perceber que tem algumas situações que, às vezes, a gente não consegue se desvencilhar dela quando nós continuamos no mesmo ambiente. como ele desenvolveu essa consciência, ele percebeu que tinha que ficar um tempo fora para organizar a mente dele, para que ele pudesse contemplar outras situações e pudesse, assim, iniciar a criação de um novo eu. Então, nas primeiras cinco manhãs, Bill contemplou como ele pensava quando se sentia ressentido. E, às vezes, você não consegue fazer isso quando você continua com aquelas mesmas pessoas naquele mesmo ambiente, mesmo porque você acostumou a culpar essas pessoas pela situação que você está vivendo. Então, ele teve que começar a fazer uma autoreflexão e aí ele começou a perceber o quanto ele se ressentia. E aí, ele tornou-se um observador quântico de seus pensamentos e sentimentos. tornou-se consciente de sua mente inconsciente. Em seguida, prestou atenção aos seus comportamentos e ações anteriormente inconscientes e decidiu dar um basta a qualquer pensamento, comportamento ou emoção não amorosos em relação a si mesmo. Após a primeira semana de vigilância, ele se sentiu livre, pois havia liberado o corpo do vício emocional do ressentimento. Ao inibir os pensamentos e sentimentos que impulsionavam seus comportamentos, de certo modo, ele impediu que os sinais das emoções de sobrevivência condicionassem seu corpo para a mesma mente. Seu corpo, então, liberou energia que ficou disponível para o uso no projeto de um novo destino. Aqui, a gente começa a casar com o conteúdo das leis dinâmicas da prosperidade, que ele teve que liberar esse espaço, ele teve que liberar essa energia densa do ressentimento para que, assim, ele tivesse espaço para colocar algo novo, um projeto novo, para ele criar um novo destino. Ok? Então, na semana seguinte, Bill ficou tão inspirado que pensou sobre o novo eu que queria ser e como responderia as pessoas locais e influências que anteriormente o controlavam. Por exemplo, ele decidiu que sempre que sua esposa e filhos expressassem um desejo ou necessidade, ele responderia com bondade e generosidade, em vez de fazê-los se sentirem como um fardo. Em resumo, ele focou em como queria pensar, agir e sentir diante de situações que o tinham desafiado no passado. Bill estava criando uma nova personalidade, uma nova mente e um novo estado de ser. Ele começou a pôr em prática o que havia inserido em sua mente enquanto repousava naquela praia de Baja. Logo após o seu retorno, ele notou que o tumor na panturrilha havia sumido. Cerca de uma semana depois, quando voltou ao médico, estava livre do câncer e assim permaneceu. Ao disparar seu cérebro de novas maneiras, Bill mudou o antigo eu biologicamente e quimicamente. Como resultado, sinalizou novos genes de novas maneiras e as células cancerosas não conseguiram coexistir com sua nova mente. Nova química interna e novo ser. Antes preso pelas emoções do passado, ele agora vive um novo futuro. Uma nova personalidade manifestou uma nova realidade pessoal. No caso de Bill, o câncer pertencia à antiga persona. Ele tornou-se literalmente outro. Ou seja, é possível, é possível, porque a partir do momento que ele criou uma nova pessoa que ele gostaria de ser, aquele outro antigo, genes que estava biologicamente e quimicamente enraizado naquele ser dele antigo, se desfez. Ele não tinha como manter mais aquilo ali. Como ele iria alimentar mais esse câncer? Porque ele já tinha criado um novo eu. Gente, eu amei esse exemplo dele, porque a gente começa a perceber que não tem que ter muita disposição e ele precisou, com certeza, ele não falou, ele colocou toda a história aqui, mas ele decidiu mudar a atitude diante dos familiares dele, que antigamente, isso é bem comum, quando a gente tem uma intimidade maior, quando a gente pede para alguma coisa, é sempre como se fosse um fardo. E aí ele começou a reconhecer isso, mas se ele não tivesse desenvolvido essa autoreflexão, ele não ia conseguir perceber, porque era um padrão natural dele, é a mesma coisa quando a gente vive algumas situações e acaba sendo rancoroso, no caso dele, ele criou um temperamento e aí ele não percebia, e o quanto isso é importante, às vezes a gente pensa que não, mas ele teve que ir numa palestra do Joe Dispenza, mas quando a gente começa a estudar sobre isso, em alguns momentos em vocês aí, vai vir essas situações, né? Epa, eu não estou agindo como eu gostaria de ser aqui, e aí você, e a gente logicamente não tem, eu vou sair e ficar duas semanas fora, ele tinha um propósito, mas quando a gente começa a trabalhar isso, depois a gente vai vendo como administra isso no nosso dia a dia, mas é possível também a gente conseguir fazer essa mudança no nosso dia a dia, convivendo com o nosso ambiente, desde que você se disponha a ter um pouco mais de energia para que essa mudança ocorra. É fácil, é simples, pode ser que não seja tão fácil, porque requer disposição da gente, e é uma mudança, imagina que a gente, né, eu com 45 anos, o quanto de hábitos negativos, eu lembro, quando eu comecei a correr, eu tinha 30 anos, e o quanto de hábitos negativos eu tinha, mas que eu tive que abrir mão para que eu iniciasse uma nova Carine, uma nova Gaia, porque eu queria mudar tanto a minha mentalidade como o meu corpo, e eu fiz isso com a corrida, ok? E eu tive que me desfazer de muita, até do próprio ambiente, eu não podia mais conviver no mesmo ambiente que eu estava inserida antes, por quê? Porque as pessoas começaram a me discriminar, porque eu não era mais aquela pessoa que gostava de farra, que bebia, que perdia noites de sono, que fumava, entende? Então, às vezes, a gente tem que ter muita disposição para abrir mão disso daí, só que eu já sabia que essa não era a minha verdadeira identidade, não era a pessoa que eu queria ser, né, e talvez se eu tivesse continuado nessa mesma situação, podia ser que eu nem estivesse aqui, aqui, com certeza, eu não estaria falando com vocês, mas eu estou falando, podia ser que eu não estivesse aqui nesse plano físico, podia ser que eu não estivesse, entende? Então, assim, tem situações que a gente tem que mudar, é um pouquinho o nosso ambiente, a gente, às vezes, tem que se afastar um pouquinho, e aí, aos poucos, a gente vai criando novos vínculos, novas pessoas, às vezes, a gente não consegue se desvencilhar totalmente de algumas pessoas, né, porque a gente sabe que tem familiares, tem marido, tem filhos, né, mas, com a sua mudança, a mudança também ocorre com essas pessoas, tá? No meu caso, eu tive que abrir mão de alguns hábitos que não estavam me fazendo bem, e eu já tinha consciência de que eu precisava mudar a minha mentalidade. Claro, para vocês, se tiverem dúvidas, é só falar, tá, gente? Criação, vivendo como um ninguém. No final do capítulo anterior, descrevi brevemente como é viver no modo criativo. São aqueles momentos de estar plenamente envolvido e em fluxo, de modo que o ambiente, o corpo e o tempo parecem imateriais e não invadem nossos pensamentos inconscientes. Viver na criação é viver como um ninguém. Você já notou que quando está realmente no meio da criação de algo, você esquece de si? Você se dissocia do seu mundo conhecido. Você não é mais uma pessoa que associa sua identidade a certas coisas que possui. pessoas específicas que conhece, certas tarefas que faz e diferentes locais em que viveu em determinados períodos. Você poderia dizer que quando está em um estado criativo, esquece o hábito de ser você. Você abandona seu ego egoísta e se torna altruísta. Você se move além do tempo e do espaço e passa a ser pura consciência imaterial. Como não está mais conectado a um corpo, não está mais focado em pessoas, locais ou objetos em ambientes externos. Em ambiente externo. E além do tempo linear, está acessando a porta do campo quântico. Você não consegue entrar como um alguém. Deve fazer isso como um ninguém. Você tem que deixar o ego egoísta na porta e entrar no reino da consciência como consciência pura. Como afirmei no capítulo um, para mudar seu corpo, para fomentar uma nova, uma saúde melhor, algo em suas circunstâncias externas, um novo trabalho ou relacionamento talvez, ou sua linha de tempo na direção de uma possível realidade futura, você tem que ficar sem corpo, sem coisas e sem tempo. Ou seja, aqui ele está falando que a gente tem que vencer os três grandes. E nesse processo, gente, mais para frente vocês vão entender, mas é o processo de visualização criativa. e quando você começa a iniciar esse processo de visualização criativa, a imaginação criativa, realmente você começa a criar um novo futuro para você e você se desprende de tudo isso, porque a partir do momento que você vai criar uma nova, uma visualização do que você deseja a partir de agora, você vai começar a criar uma nova memória a partir desses sentimentos que você está gerando. Se você vai como a pessoa que você é, com a vida que você tem, com a vivência que você carrega, você não vai criar algo novo. Deu para entender? Bora. Portanto, essa é a grande dica para mudar qualquer aspecto de sua vida, corpo, ambiente ou tempo. Você deve transcendê-los e se soltar da realidade familiar presente. Você deve deixar os três grandes a fim de controlar os três grandes. Ou seja, você não deve ser controlado por esses três grandes, mas começa a controlar eles. Lobo frontal, domínio da criação e da mudança. Quando estamos no modo de criação, estamos ativando o centro criativo do cérebro, o lobo frontal, parte do prosencefalo que compreende o córtex pré-frontal, essa daqui. Essa é a parte mais evoluída e mais nova do nosso sistema nervoso humano e a mais adaptável do cérebro. Gente, essa parte aqui só nós humanos temos, tá? Ela é a parte mais desenvolvida mesmo. e é com ela que a gente começa a planejar, tomar decisões, né? A partir do nosso córtex pré-frontal. Ele entende o ser, ele entende a ser o centro criativo de quem somos e o céu ou o aparelho de tomada ou o aparelho de tomada de decisões do cérebro. O lobo frontal é a sede da nossa atenção, concentração focada, percepção, observação e consciência. É onde especulamos sobre possibilidades, demonstramos intenção firme, tomamos decisões conscientes, controlamos comportamentos emocionais e impulsivos e aprendemos coisas novas. Na verdade, isso tudo, gente, é a nossa parte consciente, tá? E é por isso que é a partir dela que nós tomamos a nossa decisão. No interesse de nosso entendimento, o lobo frontal executa três funções essenciais. Elas entrarão em cena quando você aprender a exercitar as etapas meditativas práticas para quebrar o hábito de ser você mesmo na parte três deste livro. Gente, essa parte é a parte do córtex que ele é que faz a tomada de decisão. Mas, tem situações que quando você passa por alguma por aquela por algum momento de luta e fuga, primeiro o sistema límbico ele aciona isso em você, aí você decide se luta ou foge e depois é que você raciocina, tá? mas quando a gente começa a desenvolver a metacognição que é o que ele fala aqui que é a próxima parte e metacognição é o que? É a capacidade do ser humano de monitorar e autorregular os processos cognitivos. É a capacidade do ser humano de ter consciência de seus atos e dos seus pensamentos. Aqui ele fala que essa parte do cérebro ela tem ela executa três funções e a primeira é a metacognição que é tornar-se autoconsciente para inibir estados indesejados da mente e do corpo. Para que você passe a compreender isso realmente você tem que desenvolver a autoconsciência. E aí sim você começa a inibir esses estados indesejados que a gente tem tanto da mente quanto do corpo tem que desenvolver a autoconsciência. Se você deseja criar um novo eu primeiro tem de parar de ser o antigo eu. No processo de criação a primeira função do lobo frontal é se tornar autoconsciente. Como possuímos capacidades metacognitivas que é o poder de observar nossos próprios pensamentos e eu podemos decidir como não mais queremos ser pensar agir e sentir. Essa habilidade de autorreflexão permite o autoexame e depois a elaboração de um plano para modificar nossos comportamentos a fim de produzir resultados mais desejáveis ou iluminados. Sua atenção está onde você coloca a sua energia para usar atenção de modo a empoderar sua vida você terá de examinar o que já criou. E é aí que você começa a conhecer a si mesmo. Veja suas crenças sobre a vida sobre a si e os outros. Você é o que é você está onde está e você é quem é por causa do que acredita sobre si. suas crenças são os pensamentos que você mantém consciente ou inconscientemente aceitando como a lei em sua vida. Quer esteja ou não ciente deles ainda assim afetam a sua realidade. Ou seja a nossa crença é sempre auto-realizável. Se você acredita que você é quem é que você está onde está essa é uma crença que é auto-realizável. Por isso que a gente tem que desenvolver a nossa auto-consciência a auto-reflexão para que a gente tenha essa percepção e assim consiga mudar. Gente a mesma coisa vou dar mais um exemplo aqui que eu já dei esse exemplo do alcoólatra. Ele não consegue sair desse vício enquanto ele não assume enquanto ele não tem essa auto-reflexão. Então a gente só consegue mudar quando a gente começa a desenvolver essa auto-reflexão essa auto-percepção com a gente mesmo e aí a gente começa a analisar as nossas crenças que a nossa crença ela acaba afetando sim a nossa realidade. Portanto se você realmente quer ter uma nova realidade pessoal comece observando todos os aspectos da sua personalidade. Como eles operam primariamente abaixo do nível da percepção consciente muito parecido com os programas automáticos de software você terá de voltar-se para dentro e examinar esses elementos dos quais provavelmente não tinha ciência antes. Dado que sua personalidade abrange como você pensa age e sente você deve prestar atenção a seus pensamentos inconscientes comportamentos reflexos e reações emocionais automáticas e colocá-las sobre observação e determinar se são legítimos e se você deseja continuar a endossá-los como sua energia. Essa parte aqui é bem interessante porque quando a gente começa a desenvolver isso e isso eu estava falando até com uma das meninas que eu atendo que ela fala assim que hoje ela já tem consciência que ela precisa mudar e antes ela não tinha consciência tem algumas situações que ela passava batida eu sempre trago a consciência para que a gente diminua o auto julgamento porque hoje a gente tem a consciência então quando você começa a se auto analisar você começa a perceber que você não vai ter domínio total em começar a desfazer hábitos que você tem há muito tempo mas a intenção é que você não se julgue se autocritique o tempo todo porque se antes você não tinha noção desse conhecimento agora você já tem então você não tem que usar esse conhecimento para você estar se autopunindo mas sim trazendo a autoconsciência entende gente então tem situações que às vezes a gente não vai conseguir mudar mas eu já tenho consciência de que eu tenho que mudar então é só dar tempo ao tempo e tendo constância e persistência nessa mudança que aí a mudança vai chegar e ela vai ficar é como se você estivesse reprogramando a sua mente para algo novo então aos pouquinhos essa plasticidade cerebral ela vai se adequando para esse novo eu é igual quando você é porque tem umas partes no cérebro gente de que eles são determinados para cada área da gente igual uma pessoa ou por exemplo eu não toco violão a partir do momento que eu começo a tocar violão tem algumas partes do meu cérebro que é direcionada para a mão para os dedos e ela começa a ser modificada porque eu comecei a estimular esse movimento meu para esse toque de violão certo? então a mesma coisa acontece com as nossas áreas cognitivas também elas vão começando a reformular e criar novos neurônios aí novas sinapses para que essas novas ações que você está implementando elas sejam fortalecidas com a constância e a repetição ok? familiarizar-se com seus estados inconscientes de mente e corpo exige um ato de vontade intenção e maior conscientização se você fica mais ciente fica mais atento se você fica mais atento fica mais consciente se você fica mais consciente observará mais se observa mais tem uma capacidade maior de observar si e os outros tanto os elementos internos quanto externos de sua realidade em última análise quanto mais você observa mais desperta o estado mental inconsciente para uma atenção consciente aqui quando você começa a praticar a meditação constantemente você começa a desenvolver esse estado mental que ele traz mas é como se você começasse a desenvolver uma inteligência tanto horizontal quanto vertical você começa a observar você e os outros e aí você começa também receber uma inteligência vertical para você comece a agir com sabedoria por isso que eu falo que um conteúdo vai complementando o outro então o propósito de se tornar autoconsciente é mais é não mais permitir que qualquer pensamento ação ou emoção que não deseja experimentar passe por sua percepção assim com o tempo sua capacidade de conscientemente inibir esses estados de consciência cessará os mesmos disparos e conexões das antigas redes neurais relacionadas à antiga personalidade e como resultado de não mais recriar a mesma mente no dia a dia você corta o hardware relacionado ao antigo eu além disso ao interromper os sentimentos associados a esses pensamentos você não mais sinaliza os genes da mesma maneira você impede o corpo de se reafirmar com a mesma mente é por esse processo que você simplesmente começa a perder a cabeça portanto quando desenvolve a habilidade de se familiarizar com todos os aspectos do seu antigo eu você fica mais consciente seu objetivo aqui é desaprender o que costumava ser para que possa liberar energia para criar uma nova vida uma nova personalidade assim como Bill fez lá no exemplo que ele que ele deu do câncer dele então você não pode criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade você tem que se tornar outra pessoa a metacognição é a primeira tarefa no processo de se deslocar do seu passado para criar um novo futuro então a primeira função é essa metacognição é onde a gente desenvolve a nossa autoconsciência e autoreflexão para que a gente perceba que a gente tem que deixar aquele eu antigo para criar um novo eu a partir de agora e aí eu tenho que ser esse novo essa nova nova criatura que eu quero criar a partir disso eu tenho que ser ela ok segundo criar uma nova mente para pensar novos jeitos de ser ou seja a segunda tarefa do nosso córtex pré-frontal a segunda função do lóbulo frontal é criar uma nova mente para interromper as redes neurais geradas pelo modo como o seu cérebro esteve disparando por anos a fio e influenciá-lo de modo que se reconecte de outras formas quando reservamos tempo e espaço privado para pensar sobre um novo modo de ser o lobo frontal engaja-se na criação podemos imaginar novas possibilidades e fazer perguntas importantes sobre o que realmente queremos como e quem queremos ser e o que queremos mudar em nós em nossas circunstâncias com o lobo frontal como o lobo frontal tem conexões com todas as outras áreas do cérebro tem condições de mapear todos os circuitos neurais para agrupar sem emendas pedaços de informação armazenados na forma de redes de conhecimento e experiência depois faz uma seleção entre esses circuitos neurais combinando-os de forma variada para criar uma nova mente ao fazer isso cria um modelo ou representação interna que vemos como uma imagem de nosso resultado pretendido faz sentido então que quanto mais conhecimento temos maior a variedade de redes neurais que conectamos e maior a nossa capacidade de sonhar com modelos mais complexos e detalhados para iniciar essa etapa de criação é sempre bom entrar em estado de admiração contemplação possibilidade reflexão ou especulação fazendo algumas perguntas importantes para si mesmo perguntas com o final aberto são o método mais provocativo para produzir um fluxo fluente de consciência que aí ele traz os exemplos das perguntas aqui como seria você com essa nova pessoa qual a melhor forma de ser qual a melhor forma de ser a nova Karine a nova Claudine e se eu fosse essa pessoa vivendo essa realidade como você agiria quem na história eu admiro e quais são os seus traços admiráveis gente tudo que você admira no outro é possível ter em você a gente pode modelar isso e eu gosto quando ele traz isso que quanto mais conhecimento a gente começa a criar modelos mais complexos e detalhados porque assim você começa é como se agora você tem conhecimento agora você sabe que é possível é o mesmo exemplo que eu dou quando nasce um desejo em você isso quer dizer que é porque Deus já disse que é possível ele não ia permitir que você visualizasse conseguir se imaginar algo que não fosse possível para a sua vida então se tem uma pessoa que você admira ou se tem situações ou pessoas que vocês admiram ou a inteligência ou atitudes vocês podem se modelar essas pessoas e a partir disso você vai criando a sua própria personalidade mesmo você modelando essas pessoas deu para entender? é como se você por exemplo eu queria muito modelar o professor Hélio Couto certo? então logicamente que eu não vou imitá-lo eu só vou modelar o que ele faz o que ele estuda e aí eu vou criar a minha personalidade com aquilo que eu admiro nele entende? que é como se eu queria logicamente eu tenho muito para andar tá gente? para ainda estar no mesmo perfil que o professor Hélio Couto porque o homem ele tem uma inteligência assim que é eu fico pasmada de tanto conhecimento que ele tem mas você pode ter também essas informações dessas pessoas e aí você vai começando criar esse novo eu que você gostaria que tivesse esses traços admiráveis então as respostas obtidas naturalmente formarão uma nova mente porque ao responder com sinceridade o seu cérebro começará a trabalhar de novas maneiras começando a ensaiar mentalmente novos jeitos de ser o que? o que tu botou ali? deixa eu ver aqui depois eu vejo deixa eu ver se eu consigo ver aqui no no chat depois eu vejo que Sabrina botou então a partir disso a gente começa a ensaiar mentalmente novos jeitos de ser você começa a se reconectar neurologicamente em uma nova mente e quanto mais conseguir se relembrar mais mudará o seu cérebro e sua vida quer deseje ser rico ou ser um pai melhor ou grande feiticeiro quem sabe talvez não seja má ideia preencher o seu cérebro com conhecimento sobre o tópico escolhido de modo que você tenha mais blocos de construção para formar um novo modelo da realidade que deseja adotar ou seja ele dá todo o caminho para que você crie uma nova mentalidade e às vezes a gente tem que ter já essa base para que a gente possa criar então talvez toda vez que você adquire informações está adicionando novas conexões sinápticas que servirão de matéria prima para quebrar o hábito de seu cérebro disparar do mesmo modo quanto mais você aprende mais munição tem para destituir a antiga personalidade hoje eu estava até falando sobre isso com Paula antes de vocês entrarem que quando a gente vai estudando isso vai absorvendo agora Paula está lendo vários livros ao mesmo tempo e tem alguns livros que se ela voltar a ler ela vai começar a ter mais clareza do que isso acontece comigo também tá gente porque a gente já tem um repertório que antes a gente não tinha então se vocês começarem ou Claudinha ou Sabrina que já faz também pegar um outro livro de lei da atração por exemplo ou de imaginação criativa vocês vão ter um olhar diferente por conta do repertório que vocês já tem de todo esse conhecimento que vocês já estão absorvendo e aí você começa a perceber com mais clareza essas outras informações mas a verdade é porque você já construiu esses tijolinhos necessários para essa base tá então o lobo frontal como criador aí ele mostra essa fotozinha aí tá que eu vou ler aqui ó figura 5B quando o lobo frontal está trabalhando no modo criativo examina toda a paisagem cerebral e coleta todas as informações do cérebro para criá-lo novamente se o novo jeito de ser que você desejasse criar fosse a compaixão então quando perguntasse a si mesmo como seria ser compassivo o lobo frontal naturalmente combinaria diversas redes neurais sobre novos aspectos para criar um novo modelo ou nova visão ou seja você vai criar a partir do repertório que você já tem ou da pessoa que você criou ou modelou ele pode ter armazenado informações de livros que você leu de DVDs que viu experiências pessoais etc para fazer o cérebro trabalhar de outro modo quando a nova mente está instalada você vê uma imagem holograma ou visão do que compaixão significa para você pronto a terceira função é tornar o pensamento o mais real do que qualquer outra coisa aqui entra o processo criativo durante a visualização criativa na verdade durante o processo criativo o terceiro papel vital do lobo frontal é tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa continue sintonizado para ver como é a prática na parte 3 como estamos em um estado criativo o lobo frontal fica extremamente ativado e reduz o volume dos circuitos do restante do cérebro de modo que há pouca coisa sendo processada além do pensamento unidirecionado como o lobo frontal é o executivo que medeia o restante do cérebro ele consegue monitorar toda a geografia desse modo reduz o volume dos centros sensoriais responsáveis por sentir o corpo nos centros motores responsáveis por mover o corpo e nos centros de associação onde existe nossa identidade e nos circuitos que processam por tempo a fim de acalmá-los com pouquíssima atividade neural podemos dizer que não há uma mente para processar os inputs sensoriais lembre-se de que a mente é o cérebro em ação nenhuma mente para ativar os movimentos dentro do ambiente e nenhuma mente para associar as atividades com o tempo então não temos um corpo nos tornamos um nada e não estamos em nenhum tempo nesse momento somos consciência pura com o ruído silenciado nessas áreas cerebrais o estado criativo caracteriza-se por não ter um ego ou eu como os conhecemos ou seja quando você começa a ativar essa imaginação criativa você vai é como se você direcionasse focasse e aí quando você direciona o seu logo frontal ele já começa eliminar esses excessos de informações que a gente receberia pelos sentidos ok gente em todos os sentidos aí você começa realmente olhar para dentro quando você está no modo de criação o logo frontal está no controle ele fica tão engajado que seus pensamentos passam a ser uma realidade e experiência o que for que você pense nesses momentos é tudo que existe para ser processado pelo modo frontal como ele reduz o volume das outras áreas do cérebro ele cala as distrações o mundo interior dos pensamentos torna-se tão real como o mundo exterior da realidade seus pensamentos são capturados neurologicamente e rotulados em sua artetura cerebral como uma experiência ou seja você está criando uma nova memória aí a partir dessa experiência neurológica que você criou como você sabe se executa o processo criativo de forma eficiente essa experiência gera uma emoção e você começa a sentir como se o evento estivesse ocorrendo no presente você é uno com os pensamentos e sentimentos associados à realidade desejada você está agora em um novo estado de ser você poderia dizer que nesse momento está reescrevendo os programas subconscientes ao recondicionar o corpo a uma nova mente e aí tem essa fotinha aí o lobo frontal como controle do volume que é a figura 5C que quando o pensamento que você está enfocando torna-se a experiência o lobo frontal aquieta o restante do cérebro de modo que nada mais é processado a não ser esse pensamento unidirecionado você fica calmo não mais sente o corpo não mais percebe o tempo e o espaço e esquece de si mesmo fantástico né gente quando a gente começa a compreender como que a nossa imaginação criativa ela vai reformando essas situações criando essas experiências pra que a gente registre essas memórias em nós a partir de agora pra criar um novo eu e assim um futuro diferente perca a cabeça e libere sua energia gente falta poucas eu vou finalizar isso daqui porque daí a gente finaliza esse capítulo tá tá tranquilo pra vocês eu acredito que uns cinco minutos a gente deve terminar deixa eu ver eu acredito né então no ato de criação quando nos tornamos aquele ninguém ou nada em nenhum tempo não mais criamos nossa assinatura química de costume pois não somos a mesma identidade não pensamos e sentimos do mesmo modo aquelas redes neurais do nosso pensamento de sobrevivência que a gente havia conectado estão desligadas e a personalidade viciada em sinalizar continuamente ao corpo para produzir hormônios de estresse se foi em resumo o eu emocional que vivia no modo de sobrevivência não mais está funcionando no momento em que isso acontece não existe mais nossa antiga identidade nosso estado de ser vinculado a pensamentos e sentimentos baseados na sobrevivência como não somos mais o mesmo ser a energia que estava vinculada ao corpo agora está livre para se mover assim para onde vai essa energia que outra outra hora alimentava aquele eu emocional ela deve ir para algum lugar de modo que se mova para um novo local essa energia na forma de emoção sobe pelo corpo dos centros hormonais inferiores sexual digestivo e adrenal para a área do coração a caminho do cérebro e de repente nos sentimos maravilhosos maravilhosos alegres e expandidos apaixonamos por nossa criação é quando experimentamos nosso estado de ser natural quando paramos de energizar aquele eu emocional energizado pela resposta ao estresse migramos de egoístas para altruístas por isso que a gente se sente muito bem quando a gente começa a praticar a meditação e quando a gente começa a praticar também a visualização criativa como a antiga energia transmutada em uma emoção de frequência mais alta o corpo é liberado de sua escravidão emocional somos elevados acima do horizonte para contemplar uma paisagem inteiramente nova deixando de perceber a realidade pelas lentes daquelas antigas emoções de sobrevivência vemos novas possibilidades somos agora observadores quânticos de um novo destino e essa liberação cura o corpo e liberta a mente vamos revisitar o gráfico de energia e frequência das emoções de sobrevivência para as emoções elevadas veja a figura 5A quando raiva vergonha ou luxúria são liberadas são liberadas do corpo são transmutadas em alegria amor ou gratidão nessa jornada para transmitir energias mais elevadas o corpo nessa jornada para transmitir energias mais elevadas o corpo que condicionamos a ser a mente torna-se menos da mente e se torna uma energia mais coerente a matéria que constitui o corpo expressa uma taxa vibratória mais alta e nos sentimos conectados a algo maior somos mais onda e menos partícula em resumo estamos demonstrando mais de nossa natureza divina quando você vive no modo de sobrevivência está tentando controlar ou forçar um resultado por isso gente que aqui quando a gente está no modo de sobrevivência a gente está naquele estado de força lembra do poder e da força poder versus força quando você está nas frequências mais elevadas você está no poder quando você está em frequência de sobrevivência você está na força e é isso o que o ego faz quando você vive na emoção elevada da criação você se sente tão elevado que jamais tenta analisar ou quando um destino preferido chegará você confia que vai acontecer porque já experimentou na mente e no corpo em pensamentos e sentimentos você sabe que vai acontecer já li isso daqui né não você sabe que vai acontecer porque se sente conectado a algo maior você está em um estado de gratidão porque sente como se já tivesse acontecido talvez você não conheça todos os detalhes do seu resultado pretendido quando ele ocorrerá onde e sobre que circunstâncias mas confia em um futuro que não pode ver ou mesmo perceber com seus sentidos para você ele já ocorreu no âmbito do sem espaço sem tempo e sem local de onde brotam todas as coisas materiais você está em um estado de conhecimento pode relaxar no presente e não mais viver no modo de sobrevivência antecipar ou analisar quando onde ou como o evento ocorrerá somente faria você retornar à antiga identidade você está tão alegre que é impossível tentar descobrir essas coisas isso é o que os seres humanos fazem quando vivem nos estados limitados da sobrevivência quando você repousa no estado de criatividade em que não mais é sua identidade as células nervosas que outrora disparavam juntas para formar aquela antiga personalidade não estão mais conectadas é quando a antiga personalidade é biologicamente desmantelada os sentimentos conectados àquela identidade que condicionaram o corpo à mesma mente não estão mais sinalizando os mesmos genes das mesmas formas e quanto mais você supera o seu ego maior a evidência física de sua antiga personalidade maior a evidência física de sua antiga personalidade é mudada o antigo você se foi e aí ele traz aqui uma figura a 5D dos dois estados de mente e corpo o de sobrevivência que tem estresse contração doença desequilíbrio colapso e do outro lado tem a criação que é a homeostase a homeostase onde você está em equilíbrio expansão anabolismo saúde ordem ou seja as coisas começam a ficar em harmonia em coerência tá um é coerente o sobrevivência é incoerente agora olha só gente é conhecido o sobrevivência a gente tem que querer sempre o desconhecido ok então ao contemplar parte 1 deste livro você adquiriu intencionalmente uma base de conhecimento que ajudará a criar uma nova identidade agora vamos desenvolver essa base cobrimos uma porção de possibilidades o conceito de que sua mente subjetiva pode afetar seu mundo objetivo seu potencial para mudar seu cérebro e o seu corpo ao tornar-se maior que seu ambiente seu corpo e o tempo e a perspectiva de que você pode abandonar o modo de vida estressamente estressante e reativo de sobrevivência como se somente o mundo exterior fosse real e entrar no mundo interior e criador espero que agora você possa ver essas possibilidades como realidades possíveis se você pode então convido para conseguir para a parte 2 para prosseguir na parte 2 em que perceberá gente peraí se você pode então convido para prosseguir na parte 2 em que receberá informações específicas sobre o papel do seu cérebro e do processo meditativo que vão prepará-lo para criar mudanças reais e duradouras em sua vida e aqui nós finalizamos o capítulo do acho que é o 5 né gente criatividade versus sobrevivência finalizo aqui mas eu acho o que trouxe e quanto mais a gente vai se aprofundando em cada capítulo a gente vai tendo clareza do quanto a nossa mente a nossa mente criativa ela tem poder e o quanto ativar essa mente porque a gente começa a perceber aquelas leis universais tudo começa na mente no mundo da imaginação e depois é que isso vai ser externalizado vai ser materializado no nosso mundo externo mas pra isso eu tenho que cessar essas informações do mundo externo que está acontecendo agora porque isso faz parte do meu antigo eu daquele antigo eu que vivia estressado e em um modo de sobrevivência tá gente finalizo por aqui a gravação e beijos e até o próximo vídeo tchau